Vamos com o Rodrigo Lucas? Vamos agora saber das oportunidades de emprego para esta sexta-feira. Rodrigo Lucas, muitas oportunidades de emprego para encerrar a semana, hein? Bom dia para você! Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que acompanham o RCL Notícias. Pois é, encerramos a semana com a notícia super boa. São 159 oportunidades de emprego aqui para Três Lagoas. Entre elas, nós temos ajudante de motorista, são 8 oportunidades. Atendente de padaria, são 4 oportunidades. Atendente de loja e mercado, são 4 oportunidades. Balconista, também 4. Carpinteiro de obras, 3 oportunidades. Motores, diesel, exceto de veículos automotores, 3, né? Motoristas de diesel, exceto de veículos automotores, são 3, na verdade. Motorista carreteiro, aí eu destaco aqui, né? Que desde o início é uma das vagas que tem a maior visibilidade aqui em Três Lagoas. Tem as maiores oportunidades, são 16 oportunidades para esta sexta-feira. Manutenção de edificação são 10, operador de caixa 5. Nós temos também tratorista florestal 10 e comércio varejista são 2. Essas são algumas das oportunidades que você encontra, então, aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando que para facilitar, você pode fazer o seu pré-agendamento no aplicativo. Você baixa lá na Apple Store, na Google Play, para o seu Android, para o seu iOS. E lá você consegue fazer, então, o seu pré-cadastro, né? E aí você faz o seu agendamento para você ser atendido aqui na Casa do Trabalhador. Ou você pode também entrar no site mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar. mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar. Lá você pode cadastrar o seu currículo e você, empregador, também tem a oportunidade de cadastrar a sua vaga, a sua oportunidade a ser oferecida na sua empresa, tá bom? Então, ó, o aplicativo é o mscontratamais.com.br.trabalhar. mscontratamais.com.br.trabalhadores. Você pode baixar aí no seu celular, fazer o seu pré-agendamento e aí você vem no horário reservadinho para você, já para ser atendido, tá bom? Facilidade, mais conforto para você que está buscando um trabalho, uma oportunidade para ser reinserido no mercado de trabalho aqui na cidade de Três da Goça. Ana, eu volto com você. Ah, só um adendo, Ana, se você me permite, antes da gente voltar, eu quero também aqui mandar um abraço para todos os palmeirenses que estão acompanhando aqui o RCN, eu como um bom São Paulino. Alô, Giba! Um abração para você. Vamos ver se o Giba hoje, Ana, vai trabalhar, viu? Vamos ver se o Gibinha vai trabalhar. Volto com você ao estúdio.